Atenção aposentados e pensionistas, na apresentação de hoje vamos repercutir mais uma decisão em que a justiça obriga o INSS a aumentar o valor de um benefício previdenciário, bem como efetuar o pagamento de valores atrasados para uma pessoa. Se você não está acompanhando tudo isso que está acontecendo no poder judiciário, nós estamos repercutindo aqui em nosso canal quase que diariamente decisões judiciais em que o INSS vem sendo condenado, ou seja, obrigado a devolver valores atrasados e aumentar o valor da renda mensal de segurados da Previdência Social. Nós já repercutimos casos aqui em que a imprensa divulgou que pessoas podem receber mais de R$ 200 mil somente a título de valores atrasados, a título de ressarcimento, bem como a possibilidade de aumentar o valor da sua renda mensal. Isso que você recebe todos os meses como benefício previdenciário, aposentadoria, pensão, de um salário mínimo para até o teto da Previdência Social, que é mais de R$ 7.500. É como se você recebesse um salário mínimo, R$ 1.320,00, e passasse a receber R$ 7.500. É ou não é uma boa ação? Se você quer entrar com essa ação, tem que pedir os cálculos. E para fazer os cálculos, link na descrição do vídeo lá com o pessoal da PreviCalc. Entre em contato com o pessoal da PreviCalc e peça uma análise do seu caso. Certamente você será muito bem atendido. Dito isto, venham aqui para a tela do meu computador e aqui nós estamos com as informações do processo a fim de que vocês possam acompanhar juntamente comigo. O vídeo de hoje trata-se de uma decisão do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo e que abrange, respectivamente, o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O réu aqui é o INSS, trata-se de uma sentença e aqui nós temos, olha, trata-se de uma ação contra o INSS. O autor, a parte autora, alega que não deveria haver a limitação ao número de salários de contribuição a serem considerados para fins do cálculo dos salários de benefício. E essa pessoa busca a desconsideração do limite de julho de 1994, imposto pela lei 9.876. Vamos explicar isso aqui? Vamos lá. O INSS, na hora de conceder o seu benefício previdenciário, ao invés de considerar todas as suas contribuições, ou seja, todo o seu período contributivo, considera apenas aquilo que você pagou após julho de 1994. Antes desse período, nós tínhamos outra moeda no Brasil. Não era o real. O real começou a vigorar, a valer como moeda brasileira depois de julho de 1994. E aí, o INSS, se valendo disso, diz, olha, o que você pagou em outra moeda eu não vou considerar. É muito complicado para fazer os cálculos, eu não tenho tempo para isso. Olha, se vira, eu vou considerar somente aquilo que você pagou após julho de 1994. Qual é o resultado disso, gente? É uma redução, um achatamento no valor do seu benefício mensal. Então, pessoas que teriam direito a receber mais de R$ 7.500 por mês, estão recebendo apenas um salário mínimo por culpa do INSS. E com isso, acabou surgindo uma enxurrada de ações no Poder Judiciário. E em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, confirmando uma decisão, inclusive, anterior do STJ, então o Superior Tribunal de Justiça, já havia obrigado o INSS a revisar esses benefícios previdenciários, como se não bastasse, né? Veio ainda o Supremo Tribunal Federal e confirmou a decisão do STJ, no sentido de obrigar o INSS a fazer essa revisão para aumentar o valor da renda mensal e obrigar também ao pagamento dos valores atrasados. Continuando aqui com a decisão judicial. Corroborando, inclusive, tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Olha, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em recurso repetitivo, no julgamento dos recursos, número, aqui está o número, tá? Eu vou deixar depois para que vocês leiam. Diz o seguinte, aplica-se a seguinte regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da lei 8.213 de 91, na apuração dos salários de contribuição, quando mais favorável do que a regra de transição prevista no artigo 3º da lei número 9.876 de 1999, aos segurados do Regime Geral da Previdência Social, que ingressaram na Previdência Social até um dia anterior à publicação da lei 9.876 de 1999. Assim, deve possibilitar o cálculo da renda mensal do autor, dessa pessoa que entrou com a ação, de forma que haja abrangência, ou seja, todas as suas contribuições. Olha, abrangência para a composição do universo contributivo indicado legalmente dos salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho de 1994. E não somente, como o INSS quer. O INSS quer que seja considerado somente aquelas contribuições após julho de 1994. A matéria foi, inclusive, objeto de julgamento de tema nos tribunais superiores. Lá no STJ, o tema foi o 999 e no Supremo Tribunal Federal foi o 1102. Nós já falamos muito desse tema aqui, cujo tese de repercussão geral fixada foi a seguinte. O que se decidiu lá no Superior Tribunal de Justiça e no STF? Olha aqui, o segurado que implementou, que preencheu as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar, tem o direito de escolher pela regra definitiva, caso esta regra definitiva lhe seja mais favorável. E diante disso, diz o julgador, ante o exposto julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido para que o INSS promova o recálculo, olha aqui gente, a revisão da renda mensal inicial do benefício do autor, de forma que haja a abrangência para a composição do universo contributivo. Todas as contribuições, todos os salários de contribuições serão considerados para o cálculo, inclusive os anteriores a julho de 1994, se for resultar em valor maior. Isto porque nós temos o princípio constitucional da irredutibilidade no valor do benefício. Walter, se eu fizer os cálculos e for reduzir o meu salário, eu vou ter prejuízo? Não, não pode. Se for menor, simplesmente vai desconsiderar isso, porque nós temos o princípio constitucional, artigo 194 da Constituição Federal, que proíbe a diminuição, a redução no valor do benefício. Os juros moratórios são fixados à razão de 0,5% ao mês, contados da citação lá do INSS, quando o INSS tomar conhecimento disso. A correção monetária incide sobre as diferenças. Olha aqui, está dizendo que o INSS vai ter que pagar valores atrasados para essa pessoa que ajuizou essa ação contra o INSS. Uma decisão maravilhosa, digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Obviamente essas decisões são tudo anteriores ao sobrestamento do processo, mas é importante repercutirmos as sentenças. Eu só estou repercutindo agora porque foi agora que eu tive conhecimento da decisão. Então, todo mundo que tiver uma decisão e queira que eu a repercuta aqui no canal, se quiser que nós repercutimos aqui no canal a sua decisão, basta mandar nas nossas redes sociais que eu vou repercutir o seu caso aqui no canal. Você entendeu o que eu te expliquei até aqui? E repercuta abaixo nos comentários o que você entendeu sobre esse importante julgamento. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E até a próxima apresentação.